Música Agora vira pra ela devagar, como é que tem que fazer? Devagar, e lembra? Vamos na lenda? Outra tempo de foto, pai Primeiro, primeiro, o tempo da música, primeiro o tempo da música Agora o vai e vem pra deslocar no solão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vai, de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Agora toca de perna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Com a perna direita agora Agora jogou a perna esquerda Na volta joga a perna direita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7